Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Milton. Tenho esse canal chamado Portugal em Detalhes com a minha esposa Rebeca. E hoje, gente, viemos mostrar pra vocês uma parte aqui de Figueira que eu não tinha mostrado com detalhes. Mas, olha só, nós vamos mostrar a rodoviária e o terminal de trem também, pra que vocês possam ver aqui, ou o comboio, como é conhecido, vocês possam ver aqui, se vocês estão se planejando mudar aqui, estão considerando Figueira da Foz, vão saber o que tem nessa região. Então, gente, olha só, aqui já fica os ônibus e o trem ficam no mesmo local, como eu vou mostrar pra vocês. Aqui é um local onde você pode alugar bicicletas. Por sinal, só tem uma aqui no momento, olha só, aquela lá na frente. Aquela ali, entendeu? Então, é alugar essas bicicletas e deixar sempre num ponto depois que o aplicativo diz. E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, aqui. Essa região, ela é conhecida como ainda Buarcos. Aquela parte lá na frente, vocês podem ver aqueles prédios ali? E aquela ponte? Não. Tem muito barulho, né, gente? Daquela parte pra lá, já é Tavarede. De lá pra cá, já é Buarcos. E se você continuar seguindo, lá pra frente, já vai pro centro de Figueira da Foz. Essa região é uma região muito boa, olha. Como vocês podem ver, se vocês quiserem morar por aqui, ali na frente já é o Pingo Doce, olha. Já é o Pingo Doce, então, fica a mais ou menos uns 20 metros aqui, na entrada da estação, que eu vou agora contornar pra vocês. E tem vários edifícios e casas aqui pra dentro, olha. E como vocês podem ver ali nas plaquinhas, olha, tem farmácia, tem laboratório, tem muita coisa. Ali na frente já tem o posto de gasolina. Então vamos agora dar, fazer a curva aqui, que eu quero mostrar pra vocês vindo de lá, aquela parte, e ver se eu consigo mostrar a parte de dentro também do trem. Vamos lá. Aqui, gente, olha, eu tava falando pra vocês, olha. Por essa rua, ou por aquela rua de lá, já vai dar no centro. E aqui, olha, os navios deixam as mercadorias. Porto de Figueira. Bacana, né? E aqui já começa, olha, a rodoviária. Vou mostrar pra vocês, olha. Aqui vai, ó, pra casar de areia. E aqui, gente, sai ônibus pra qualquer lugar de Portugal. Vai pro Porto, vai pra Lisboa, vai pra Braga. Vou tentar filmar pra vocês, frente dos ônibus, pra mostrar. Pessoal, tem ônibus chegando lá, olha. Esses ônibus ali não estão inscritos pra onde vão. Vamos ver esses daqui. Se estão, olha. Fora de serviço. Todos esses aqui. Esses daqui, ó. Pra Calvete. Então, pra todos os locais, gente, de Portugal, esses ônibus vão aqui, ó. Ok, esse daqui é um expresso. Lisboa, olha, gente. Expresso. Pra Lisboa. Bacana. Esse daqui, olha. Marinha das Ondas. Vai pra Lavos. Aqui, gente. Não é por dentro. E tem todos esses ônibus aqui. Saídas diárias. Você, quando chegar aqui, e você não comprar por nenhum aplicativo, você vai vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Você vem aqui, nessa parte, e compra o seu bilhete ali. Tá bom? E logo aqui, gente, vocês podem perceber, olha. Aqui é a rodoviária, né? Parte dos ônibus. E aqui... E aqui... Só que... Esse parqueamento aqui, ele é pago. Então, assim... Qual seria a dica pra economizar, se vocês quiserem? De onde nós começamos o vídeo, vocês estavam vendo aqueles prédios, tudo. Você anda mais ou menos 50 metros pra lá, você já pode estacionar de graça. Tem a parte ali perto do CTT, tem loja China. Então, se você quiser economizar esse valor aqui do estacionamento, basta você deixar o carro nas ruas aqui do lado, tá bom? Mas se não, vier rápido, ou não fizer questão, eu prefiro deixar aqui mesmo. Você pode deixar aqui sem problema nenhum. Só pagar o parquinho. E aqui, gente, olha. Então, como vocês viram ali, ó. Ali é a parte dos ônibus. E essa daqui é a parte do comboio. Que também, gente, vai pra qualquer lugar de Portugal. Vamos mostrar lá dentro pra vocês. Aqui, gente, tem ali uma lanchonetezinha. Já tem um telefone público. Olha. Ali fica onde você pode comprar as coisas. E aqui vamos entrar. Os bilhetes. E aqui... Você pega o comboio aqui. Ali é banheiro. Aí você pode ficar esperando aqui, ó. Dependendo de qual for a sua linha. Você espera aqui. Tem bancos pra você sentar. Sem problema nenhum. Aqui tem, olha. A direção, linha 1, linha 3, linha 5. Onde você for. É isso, gente. Então, você, quando comprar o seu bilhete, vai estar escrito lá. De qual plataforma vai sair. Então, é só você se dirigir. Por exemplo, se for aqui, olha. 5 a 7. Vem aqui. Fica aguardando. O horário. Os trens aqui são muito pontuais. Vocês não precisam se preocupar. Ali tem mais um estacionamento, olha. E você pode esperar tranquilamente aqui, gente. Sentado. Pra embarcar. Olha só. Ali é. Nós viemos gelar. Vou sentar aqui. Eu vou mostrar o banquinho pra vocês. Aqui o banquinho. Vamos ficar esperando aqui. Tem lixeira. Se você quiser ficar esperando lá dentro também, na cafeteria, pode. Então, você pode escolher. Vou sair daqui, então, da estação, gente. E vou mostrar ali mais um pedacinho ali da rua pra finalizar o vídeo pra vocês. Como vocês podem ver, olha. Foi inaugurado no primeiro centenário da linha Beira Alta. 3 de agosto, 1972. A estação aqui de Figueira da Foz. Eles também falam, gente. Aqui, ó. Sala de espera. De 5h40 da manhã até 1h40. Nós estávamos lá. E estamos pro mesmo lugar. Vamos ver, então, ali, só pra terminar mais um pouco das ruas que ficam aqui perto. Se você... Muita gente me pergunta, mas é muita gente mesmo que tá interessado ir aqui pra Figueira da Foz, seja pelo Instagram, próprio YouTube, pelo e-mail, pessoal do Relocation. se aqui tem ônibus, se aqui tem trem. Então, essa é a resposta, gente. Só que os ônibus daqui, eu vou falar que eles saem pras outras cidades. A maioria das pessoas me pergunta se tem ônibus aqui circulando aqui pela região, né? mais na parte do centro da cidade. Olha, eu sei que tá muito barulho, gente. Então, mais no centro da cidade tem ônibus. Se você vai morar ali na região de Buarcos, de São Julião, Tavaredes, aqui no centro, sem dúvida que tem mais ônibus. O trem, gente, aqui não tem metrô ou metro, como é conhecido. não tem aqui em Figueira. Então, tem o comboio, que vocês podem ver, aí pra realmente qualquer local de Portugal. Os horários estão sempre lá no aplicativo, vocês podem ver. Os ônibus também pra qualquer lugar de Portugal. E se você estiver falando de circular aqui pela própria Figueira, aí você tem que ver. Se você morar um pouquinho afastado, os ônibus são mais... tem um horário mais espaçado. espaçado. Se você mora a cinco quilômetros do centro, seis quilômetros, os ônibus passam uma vez a cada uma hora, duas horas, eu não sei muito bem. Mas eu creio que o horário, pelo que me informaram, é isso, que a gente não anda de ônibus aqui, gente. A gente não anda de carro, ou então, se precisar de uma coisa, vai de trem, tudo que funciona muito bem. Mas pela região aqui, a gente não costuma andar, mas já nos informamos. Então, tem mais distante do centro, ônibus a cada uma hora, duas horas. E nessa região central aqui, tem um pouco mais de ônibus. E olha aqui, gente, tudo que tem de comércio, olha, lá o Pingo Doce, se vocês escolherem essa região aqui, né, você vai estar, se você morar ali pra dentro, mais ou menos, vai estar a 400 metros, mais ou menos, aqui, do comboio. Você vai estar a menos de um quilômetro das finanças, você vai estar a menos de um quilômetro do fórum, da conservatória. Então, essa é uma região muito boa. Tem mercados ali na frente, eu vou mostrar pra vocês. Seguindo ali na frente, vamos atravessar Rio de Amor. aqui. Não, gente, que não estava falando, olha, além do Pingo Doce que fica pra ali, se você seguir essa rua aqui, olha, direto lá na frente, já tem o Continente, já tem o Lidl, então, é uma região muito boa de mercado, de comércio. Se vocês resolverm escolher essa região aqui, de Figueira da Foz. essa região aqui, gente. Lá na frente, olha, já tem o posto, eu já tinha mostrado pra vocês, o Correio, Loja China, então, realmente tem tudo, é uma região que não está realmente barato. Se for um T2 pra comprar de 150 mil pra cima, 160 mil, isso falando assim, boas oportunidades, mas bota talvez uns 200 mil pra cima. arrendamento, 650, 700 euros nessa região, nessa época de inverno, que é um pouquinho mais, tem um pouco mais de imóveis no mercado, pouca coisa, mas de repente se encontra 650, 700 euros. Já pro verão, aí já bota já 750, 800, tranquilamente. Mas é uma região ótima de morar, porque realmente tem tudo. O que vocês acharam? Eu direto aí nos comentários se vocês gostaram, onde vocês querem que a gente vá filmar aqui de Figueira, já tenha visto de repente um local e ainda queira conhecer melhor, diz aqui que a gente vai tentar ir lá filmar pra vocês, tá bom, pessoal? Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto